A cidade de Juazeiro, a 500 quilômetros de Salvador, atrai muita gente pela riqueza histórica e cultural. O município cresceu às margens do Rio São Francisco, que faz divisa do Estado na região. Apenas uma ponte separa Juazeiro de Petrolina, que fica em Pernambuco. Mas os dois lugares preservam um hábito em comum, o de comer bode. Saindo de Juazeiro, na Bahia, do outro lado do rio, uma praça com um nome bem sugestivo é uma das principais atrações da cidade de Petrolina, em Pernambuco. O bodódromo atrai milhares de pessoas que vêm de todas as partes do país para conhecer o sabor da carne vendida por lá. Vim para Petrolina, não vim no bode, não vem Petrolina. São diversos bares e restaurantes que servem o bode de várias maneiras. Cozido, assado, como buchada ou até em forma de pizza. Seu Geraldo, proprietário de um dos estabelecimentos, dá uma dica. A carne mais saborosa é a do carneiro. A carne a gente chama bode, não é carneiro, né? Tem que ter o segredo, tem que ter um carneiro que seja capado ou o ovelha, né? Porque sempre a fêmea é a carne de dito, qualquer animal fêmea é a carne melhor, né? A carne mole, a carne mais saudável, né? Essa mania típica dessa região de comer tanto bode pode ter uma explicação. Dizem por aqui que quem se alimenta do animal ganha mais vitalidade e assim vive por muito mais tempo. A vitamina do sertão é uma maravilha, né? Nosso sabor é especial e é muito boa. E os segredos continuam sendo desvendados. Deve ser o que ele se alimenta, né? Que é uma alimentação saudável, por isso que a carne fica deve ficar tão gostosa, tão saborosa. Deve ser a alimentação do animal. É difícil resistir à tentação. Quem acha que não vai gostar, acaba se rendendo. Eu mesmo não gosto muito não, tô começando a gostar agora, né? É, eu me insisti tanto, eu resolvi experimentar, mas dizem que é mais saudável, né? Aí você se rendeu. Eu me rendei. Eu até inclusive experimentei o carneiro, o carneiro assado, né, Eure? Ótimo. Vim ontem, já vim hoje e se ficar aqui amanhã, vem amanhã de novo. E tem ainda um outro atrativo que vai além do sabor. Já ouvi falar até que o tutã do bode é afrodisíaco. Então vale a pena. Vale a pena, vale a pena. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.